Olá MP do Hack dos Cast, aqui jogando mais um Commander 1x1, dessa vez com Rubinia contra 5-Color. Bom, essa monta equipável, ela tem um Sol Ring com pernas, tem aceleração aqui, e é um deck até mais remover, se de fato for um deck de fractals, que eu duvido. Quando eu encontro Commander 5-Color, normalmente é planning in altas ou good stuff, é um deck de combo. Eu coloco uns Commander 5 cores temáticas aqui só para te distrair, mas se for de fato fractals, isso aqui vai ser útil, e já tem as duas fontes brancas inclusive, tá faltando fonte azul nessa mão. Meu deck é temático de roubar criaturas, roubar permanentes em geral, né, então acaba não sendo muito divertido para os oponentes, mas... Jogar Juraga, ah, tô vendo agora, a jogada ideal seria Juraga no primeiro e subir de nível no segundo. É que fazendo isso, eu só subo de nível no segundo, é, não muda muita coisa, não. Próximo turno eu subo de nível e baixo o Yav My Elder, de qualquer jeito. O oponente tá pensando, e ele tá com o Exeval Overload, se for o deck de fractals mesmo, isso aqui é 5 manos, 7-7, 3 manos, ganha o controle de um fractals, óbvio 3 manos, procura por um fractals e põe na mão. E aí tem uma quantidade enorme de fractals que ele pode buscar, né. Inclusive tem o fractals que dá manto pra tudo, o Cristalino, que joga Legacy, que aí impede a minha interação com a Rubina, ó que legal. E aí de fato é um deck de fractals, bacana. Bacana ver isso, parabéns pro oponente, vim daqui justo. Vamos lá, se sai de Citadel, acho que eu vou com isso aqui porque me permite baixar o Yav My Elder, né. Vamos subir de nível assim e assim, e agora eu baixo o Yav My Elder, opa. Sim, fazendo isso eu não tenho Rubina no próximo turno, poderia baixar isso, mas eu acho que eu ainda posso quebrar, deixa eu ver duas manos, quebro isso, busco fonte azul, ainda não é suficiente, mas tudo bem, eventualmente vou encantar, vou roubar duas permanentes pra mim também, pode ser até terrenos, né, é meio mancado fazer isso, quando é que o oponente não destrói terreno, eu não gosto de pegar terrenos dele, mas eu posso fazer, pra evitar ele de ganhar um jogo, por exemplo, com uma cartinha dessa. Então eu preciso de duas fontes azuis, eu tenho, né, uma aqui e outra aqui, mas ele tá com o quê? Quatro manos atualmente. Vai baixar mais pedras de mana? A cólera é uma boa também, né, a dia do julgamento é uma boa, se pegar ele encher a mesa. Ele tem alguns fractures que ele paga a vida e devolve pra mão, por exemplo, aí é uma proteção contra efeito de mass removal. Eu perco uma pedra de mana, mas tudo bem, aqui tem dois terrenos, eu já tenho um na mão, chego pelo menos numa sexta mana. de mana. Mas eu quero tirar o máximo valor possível disso aqui. Vamos ver, vamos lá, o hefts livre ele tá pensando. Baixou uma pedrinha, um sabonete e selesnia, o que mais? Duas manos ou não, três, né, dá pra baixar um fractures de três manos. Se ele atacar o bloqueio, fácil, mas acho que ele não vai ser o caso não. Três manos, não duas por enquanto, uma verde e uma branca. Euma azul, hum, gerando uma na banche, o que será? Ok, o fractures de voar, ok, sobrou uma verde. Ué, passou? O que que ele virou isso então? Inútil. Templo do falso deus, legal, é mais uma aceleração, mas dessa vez acho que eu vou achar essa carta aqui. Vamos atacar, acho que ele não vai bloquear, então é dois de dano de graça. Vamos, oponente. Tá pensando. Dois de dano de graça, depois eu sacrifico, posso sacrificar no passe, posso baixar isso aqui, se bem que é bom se sacrificar agora porque de repente eu compro alguma coisa que eu queira baixar imediatamente. é, inclusive comprando um Sol Ring, uma na volta de coisas assim, já dá pra baixar uma robine. aqui, ataca com esse cara, ele não vai bloquear. Ok. Após dano a gente sacrifica, não tem porque deixar a criatura desviada, né, ele vai passar por cima se ele quiser atacar. Então, e as aqui, pegar duas fontes azuis, azul e azul. E comprar uma carta, compramos o quê? Ah, compramos uma pedra de mana, legal. Pedra de mana mais isso, dar três não é suficiente. Então, vou baixar o terreno virado, mais a pedra de mana aqui. Já vou colocar o marcador e passamos. Aí ficou legal. Agora temos mana pra tudo. Vamos ver, ele só não pode ter acesso ao cristalino, né, o cristalino vai me quebrar, porque aí eu preciso esperar ele baixar o cristalino e depois jogar dia do julgamento. Vamos ver, se ele baixar o overlord, eu busco o overlord mesmo. Eu domino o overlord mesmo. Ele tem mana pra fazer overlord e buscar. De duas manas? Não é três. Ah, então ele não tem. Só que não tem ímpeto, né? Vamos ver se ele ataca. É, o overlord vai ser meu alvo. Queria esperar um pouquinho, baixar a rubine mais alguma coisa, mas não vai dar. Isso aqui vai gerar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. É, não tenho mana pra isso, mais rubine. O que eu posso fazer é rubine mais colheria de deus, que é uma boa também. Não é bem o que eu gostaria de... Onde eu gostaria de gastar os meus... A minha colheria de deus, o certo é esperar ele baixar um cristalino. Vamos ver. Temos tempo pra pensar. Vamos dar um always yield pra isso. Chegaram uma mana azul. Compramos terreno. Então não muda muita coisa nas nossas contas, não. Acho que eu vou baixar a take possession mesmo. Deixa eu ver. Sete manas, né? Vou baixar take possession mesmo. Tá aqui quatro, cinco, seis, sete. Pode dominar você. Eu me coloco aí sob o risco de ele baixar uma... Um fractius que destrói encantamentos e conseguir recuperar isso aqui. Eu utilizo a habilidade dele de buscar um cristalino no grimorio ao mesmo tempo, mas tudo bem. Se eu conseguir aí fazer um grande... Um grande turno em que eu destruo o cristalino, aí tá bom. Preciso começar a pensar na minha ofensiva também, né? Não é só ficar brincando de dominar as coisas dele, não. Preciso pensar na minha ofensiva. O que é que eu vou fazer? Ok, ele desiste imediatamente. Tenta jogar um novo, então. Tudo bem, estamos de volta com a rubinha. Vamos equipar aqui essa mão. Não, não, não dá pra equipar. Não tem fonte verde. É uma pena, né? Uma ótima mão, mas não tem fonte verde. Temos que encontrar tracks. Deve ser um deck de planetas altas. Normalmente é. Aqui também não tem fonte verde. De novo é uma mão bonita, né? Mas é o jeito. O oponente não me ligou. Estou decidindo se vai me ligar. Que edição é essa aqui mesmo? É uma box topper? É Ultimate Masters? É isso. 2XM, Double Masters. É, tá ali embaixo. Vamos ligar? O oponente também me ligou. Ok. Aqui tem fonte verde, fonte branca, fonte azul. Tem uma pedra de mana. E tá bom, tá equipável. Pena que eu vou ter que jogar duas cartas pro fundo, né? Vou jogar uma de 6 manas e uma que custa 3 azuis. É o jeito. Isso aqui custa 7, teoricamente daria pra jogar também. Mas, é, é, o efeito dela é muito desejável. Principalmente contra um deck de Arthrax. Eu sempre tenho medo de jogar contra Arthrax. Eu costumo ter um bom record, assim, de jogar bem contra ela. Mas é um deck difícil. Normalmente os oponentes são jogadores que investem muito, né? Tem Fatland, Dualland, Planina Altas. Esse, por enquanto, tá humilde. Baixou o templo. Meu segundo turno vai ser do Cinete. Terceiro turno, rezar pra comprar uma fonte azul, ter acesso a Dismiss. E aí, continuar comprando fontes. Hum, isso aqui é interessante. Continuar comprando fontes coloridas pra poder jogar o Mirari. Mirari's Wake. Eu não vou ter opção, se não comprar terreno, né? Não vou ter opção, vou ter que baixar um Cálice pra 1. O oponente baixou o terreninho. Tá completando aí as cores pra baixar Arthrax, né? Quatro cores menos vermelha, ok. A profecia se concretizou. Deixa eu ver, vou jogar ao redor de algum Force Spike. Fazer assim. Castar pra uma, um ult kicker aqui. E passamos. Joguei ao redor de Force Spike ou Daisy e... Deixei de ter a mana aqui pra sair Clonic Rift. Mas essa é a carta que eu quero jogar quando eu poder jogar com a sobrecarga. Mas eu pulei o Land Drop, que é triste. Shock Land. Apagar duas, ok. Então ele tem o que fazer com essas duas manas, não tem? Três manas. Deve ter. Três manas pra... Ok. Golpe duplo. Será que é um deck justo? Deck de Arthraxas justo? Hum. Ok. Tomara que seja. É que muita coisa tem que dar certo nessas gravações, assim. A gente tem que pegar um deck que... Power Level similar. E também, ninguém pode zicar, né? Por exemplo, eu aqui que tô... Zicado. Vamos baixar assim. E passar. Tô pulando o Land Drop. Muleguei duas vezes. Tô zicado de cor. Esse deck sempre zica no azul. É incrível. E eu investi em alguns Dual Lands recentemente. Próximo turno, eu posso baixar Rubinha Solta ou baixar Miraris Wake. Se eu comprar uma fonte azul, eu posso dominar uma eventual Arthraxa. Isso é o que faz? Infect 2.5. Ah, é por isso que ele tem o equipamento, então, que dá Double Strike. 2.5. Quando uma fonte causa dano a ele, aquela fonte ganha um marcador de veneno. Ok. Entendi. É por isso. É bom evitar de receber marcador de veneno por causa da habilidade estática da Arthraxa. Ah, não veio nada. Miraris Wake não vai fazer muita coisa também, porque eu só tenho dois terrenos aqui em jogo. Talvez a melhor opção seja a Rubinha mesmo. Vamos lá então. C, pagando uma branca. E agora assim, assim. E aqui. E aí nós passamos. Ahn. É. Dependo de comprar terreno para fazer coisas. Agora, se ele equipar, eu não bloqueio. E aí eu tomo marcador de veneno. E aí, potencialmente, posso começar a controlar o jogo depois disso. Preciso encontrar terrenos. Preciso encontrar terrenos urgentemente. Ele deu golpe duplo. Ele deu golpe duplo. Então, tá bom. Vou tomar quatro marcadores de veneno. Ele tem as manos para baixar Arthraxa e vai me deixar cinco de veneno depois disso. Mas aí eu posso dominar Arthraxa com isso e ele para de ficar me dando dano. Isso aqui até para dano de criatura funciona, né? Hum. Ok. Ela não tem infect. Então, já é uma coisa interessante. Isso aqui também não tem ímpeto. Ok. Comprei a fonte azul. Legal. O que eu posso fazer agora? Eu tenho como dominar duas coisas. Eu posso pagar cinco manos e baixar Wake. E sobram quatro manos. Uma para baixar e equipar e outra para dar Cyclonic Rift. Pode ser interessante fazer isso. Porque já me prepara para próximos turnos. Para turnos vindouros. Então, eu tenho que deixar uma mana azul de pé. É isso? Ah, não. Sobram apenas duas manos, né? Se eu baixar Wake. Duas para Cyclonic Rift ou duas para Skull Clamp? Porque agora está trigando Skull Clamp, né? Se eu fizer isso. Tanto faz. Eu vou deixar a fonte azul de qualquer jeito. De pé. Baixar um Wake. Eu acho que eu vou de Skull Clamp porque eu estou achando que a Rubina vai morrer. Vamos lá. Uma mana. Mais uma mana aqui. E eu posso passar. Agora eu tenho que escolher se eu deixo isso aqui ou isso. Vamos ver. Vamos ver como é que ele ataca, né? Eu posso dominar isso aqui no meio do ataque e tomar o ataque, o dano Dark Lattes. De qualquer forma eu vou ganhar marcadores de veneno esse turno. Mas é o preço que eu pago por fazer o setup de baixar o Miralys Wake para anular a minha zika. Eu imagino que ele tem outras formas de proliferar nesse deck. Eu não vou apostar que ele não tem. Senão eu poderia até arriscar ir para 9 de infect. Mas eu acho que não convém não. Aqui tem vigilância. Eu posso dominar a Trax e bloquear com a própria Trax. Assim eu ganho um marcador de veneno, né? Vamos ganhar. Eu posso pegar isso aqui e deixar a Traxa lá também. Mas eu acho que convém. É que aí a Traxa volta para ele. Eu quero isso. Não faz muita diferença. É melhor eu ganhar um marcador de veneno do que mais. Coloquei aqui. Então primeira coisa. Ele me dá 2 na Traxa. Depois mais 2. O bicho dele morre, mas eu ganho um marcador. E ele desiste. Ok, funcionou então. Ok. Mesmo musicando, deu para ver o deck funcionando. Eu não ia comprar grandes coisas, mas eu já tinha mágicas muito boas na mão. Eu me airizou aqui na mesa, né? Funcionou então. Plano da Rubinha. Bom, é isso. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.